O telespectador já pensou em fazer um curso rápido e condensado de filosofia para mudar de vida, conhecer melhor a si mesmo, interagir com outros seres humanos positivamente e até ser melhor na carreira e nos negócios? Se não cogitou ainda, está na hora de conhecer os benefícios da filosofia para a vida prática. Certos que esse conhecimento se torna crucial no mundo contemporâneo, a Nova Coppel é uma organização internacional presente em 50 países há 66 anos, com mestres e organização de voluntariados oferece cursos de filosofia com o objetivo de desenvolver em cada ser humano aquilo que tem de melhor através da filosofia. Isso sem viés político, religioso e outras interferências. Busca-se contribuir para um mundo melhor. Olho no olho, se informe e procure participar. Esqueça essa crença errônea de que ser filósofo é coisa de uma nata de pensadores e estudiosos. O campo de estudos é simples, lógico e compensador, mesmo porque todos nós, convenhamos, somos filósofos do cotidiano.